Vamos chegar, galera! Vai começar a poesia e música! Se coloquem, isso é com vocês! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem das escolas o grito! Vem das ruas, do ônibus, profundo e forte! Vozes se unem, bandeiras e cartazes! Vem das escolas o grito! Volta Redonda, Campos, Mendes, Resende, Barra Mansa! Vem grito de todo lado! Vem grito revestido de justeza! Com brilho de juventude e sangue nos olhos! Vem grito carregado de garra! A luta diária! O sonho é eterno e enfrenta objetos governantes! Enfrenta, enfrenta, enfrenta! Nada é fácil! Nada é pra agora! A não ser a vida! E ela grita! Ela pulsa! E quando não se é covarde! E quando não se foge! Explode e vence! Toda força, as ocupações das escolas e a greve dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro, que está sucateada! E quando não se foge!